Salve galerinha! Estamos aí gravando mais um vídeo para o canal Quem for chegando aí já vai deixando aí seu like E quem não é inscrito já pode se inscrever no canal aí para dar aquela força para nós É o seguinte pessoal, depois de muito tempo aí, combinando aí gravar alguns vídeos aí Nossa amiga em JD Drones, hoje deu certo de nós encontrar para gravar uns vídeos bacanas para vocês Aí nós estamos aqui no alto da serra aqui em Montes Claro Na saída aqui para Bocaiúva, Belo Horizonte E já já nós vamos gravar uns belos vídeos aqui para mostrar para vocês Ele está com o drone dele aqui, mostrar ele aqui, dá um joinha meu amigo É pessoal, prazer em estar com vocês aqui no canal Aventuras e Viagens Combinamos, marcamos de vir e até que enfim deu certo Então vamos lá, o drone está aqui, vai proporcionar as imagens para a gente Vou só montar as hélices aqui e subir ele aqui para a gente capturar as imagens aqui na serra Aí pessoal, que bacana Primeiro montando as hélices aqui Depois que terminar o vídeo aí, você já aproveita o embalo aí, já vai no canal dele lá Dá essa força lá pessoal, se inscreve no canal Dá uma força para ele lá, está quase batendo a meta aí pessoal, de dois mil inscritos Estou quase alcançando Aventuras e Viagens aí, é o canal filé hein Canal bom demais esse canal do camarada aqui Aí eu montando aí para vocês Aqui pessoal, eu estou usando o celular mesmo, entendeu? Aqui a gente vê a imagem real, em tempo real aqui A imagem que o drone captura A gente vê em tempo real aqui no celular E já está tudo pronto aqui Só vou ligar ele Vou passar um lugar bacana aqui para colocar Aí ó, o tripézinho nosso aí ó Bacana Primeiro eu ligo o rádio Ligo o drone E vocês vão acompanhando nós aí Pessoal, não esqueça de deixar o like aí viu Estou tendo bastante visualização nos vídeos aí Só que os likes estão bem poucos Quem for chegando aí, não esqueça de Dessa força para nós aí Porque é muito importante para o crescimento do canal É verdade, o like é Essencial aí Para Reprodução dos vídeos aí Formatar o cartão aqui para ver Aqui ó, deixa eu mostrar um negócio importante Nosso amigo perguntou um dia Aqui pessoal, olha o negócio lindo do Dona Atel aqui, está vendo? Ele perguntou aí que é muito importante todos os drones ter esse registro na Atel Porque a pessoa corre até um risco de ser preso Vou mostrar para vocês aqui o selinho da Atel, esse daqui ó Também tem o da Anac aí do lado Isso, da Anac aqui ó Na verdade é da Anac, eu falei errado É a Anac mesmo Na verdade precisa dos dois, viu? Precisa dos dois, né? Aí ó, que maravilha É bom, antes de comprar um drone E você está bem informado a respeito disso aí Para vocês não estar tomando um prejuízo aí Vocês já estão vendo aqui a imagem real aqui da câmera do drone Está vendo? Pelo celular Aí pessoal, não sei se está aparecendo direitinho aí Aqui é o rádio Aí ó, que maravilha Aqui já está pronto para voar já, pessoal Aqui eu tenho a telemetria dele, né? E aqui novamente a imagem No tempo real Então vamos decolar o drone aí 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 ó, que maravilha Aí pessoal, ó Bom demais Aí ó, o dronezinho foi embora Show de bola, sumiu Vazou na braquiada Então é isso aí pessoal Nós vamos gravar uns vídeos aqui agora Para a nossa amiga aí, ó Não esqueça de passar lá no canal dele Lá nós vamos fazer uma Dá uma forcinha para ele lá Nós vamos bater essa meta aí de dois mil inscritos aí Já, já nós vamos bater essa meta aí Espero que vocês tenham gostado Nós vamos gravar uns vídeos aqui Uns vídeos bacanas para estar postando no canal para vocês aí Tá bom? E mais uma vez peço a vocês aí Que não esqueça de deixar o like aí Quem não é inscrito for chegando aí, ó Já se inscreve no nosso canal aí para dar aquela força para nós Tá bom? Um abração a todos Até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau